Pessoal, estou aqui na IBMW Vitória, vou mostrar para vocês a nova R1250GS, nova entre aspas, esse modelo aqui é o Premium, com a cor Rally, lembrando agora que não tem mais a cor HP, é exclusivo, agora é a Rally, tem edição comemorativa, 40 anos e a Triple Black. Bom pessoal, novidade aqui em relação a essa moto, ela conta agora com um farol atuante em curva e dependendo do ângulo de inclinação ele acompanha a moto, porta USB, aqui na frente tinha uma tomada 12V, a tomada 12V passou aqui para a parte de trás da moto, que vai contemplar o garupa, podendo ser utilizada. A motorização permanece a mesma, mesmo sistema Shift Can, comando de válvula variável, a moto tem 136 cavalos de potência, 14.5 kg de torque, transmissão 6 velocidades, esse modelo aqui tem um tanque de 20 litros, chave de presença, painel TFT, 7 modos de pilotagem, incluindo agora o novo modo Eco, suspensão eletrônica, controle de cruzeiro, computador de bordo completo com conectividade, aqui o botão do modo, selecionar a opção do modo que você quer de condução, como eu falei, aquecedor de manopla, lembrando que o banco pode ser ajustado em duas alturas, roda traseira 17 polegadas, pneu sem câmara, roda raiada sem câmara, na dianteira roda 19 polegadas, ela tem um sistema de suspensão patenteada também, muito bacana, na qual quando você freia a moto, ela não provoca aquele mergulho, ou seja, te traz mais estabilidade, olha só que bacana também aqui, por isso que ela é tão estável em altas velocidades, ela conta aí já com um amortecedor de direção pessoal, bolha dela ajustável manualmente, super eficiente, eu tive o prazer de estar rodando nesse modelo aqui, só girar para a esquerda para subir ou para a direita para baixar a bolha, muito bacana, outra novidade interessante, aqui ó, suspensão Dynamic ESA, mesmo da 2020 com algumas melhorias, o detalhe interessante é que a lanterna da moto, ela passa a ser integrada nos piscas pessoal, e aonde era a lanterna, ficou só a luz de freio, então quando você freia, ela aciona, e quando você, e isso aqui permanece ligado, tá, os dois, e quando você aciona a seta, fica mais forte, obviamente, o lado que você acionou a seta. Moto excepcional, a moto mais vendida da BMW no mundo, no Brasil a 850 vende mais, mas no mundo é a Big Trail mais vendida, e se Deus quiser, vou tomar uma dessa futuramente. Vou colocar o preço para vocês aí do modelo, quem puder dá aquele like, se inscreva no canal, tamo junto, valeu!